O repórter Justiça mostra a partir de hoje uma série de reportagens sobre a inclusão social. O que podemos fazer para que as pessoas que têm algum tipo de limitação possam viver uma vida mais plena de educação, lazer, cultura e tudo o que elas têm direito. Este é o Leonardo, ele perdeu os movimentos da perna quando se machucou numa piscina. No dia a dia, o cadeirante enfrenta muitas dificuldades. O pior é isso, é calçada, você chegar, você não pode sair na rua, vou na padaria, ir de cadeira, não pode, porque chega lá, tem um degrau, tem buraco na rua, se você vai de carro, quando tem vaga, está ocupada por alguém que não tem direito da vaga, daí você tem que ir se virando. Acho que todo mundo devia usar uma cadeira de rodas por um dia, nem por um dia, por duas, três horas, só para ter uma noção de como é difícil, complicado. É aí que entra o José Valente, ele é o cabeleireiro que gravamos atendendo o Leonardo em casa. Para você entender melhor, precisamos voltar um pouco no tempo. Mais precisamente na casa do José Valente. Antes de sair, ele recebe um telefonema, é o Leonardo. Acessibilidade, cabeleireiro de livre, bom dia. Em seguida, é ficar pronto e partir para o trabalho. O José montou um salão de beleza sobre quatro rodas. Eu peguei uma carona para conhecer melhor a história dele. Para ver como é o dia a dia do José Valente, eu peguei uma carona com ele aqui no atendimento a um cliente. José, a procura é muito grande, porque os, principalmente cadeirantes, né, que você atende, eles têm muita dificuldade mesmo de acesso? Eles têm muita não, é demais a dificuldade. O cadeirante hoje, para sair de casa para cortar o cabelo, entre ir e vir, ele leva aproximadamente de quatro a cinco horas, porque ele tem várias barreiras entre o ir e vir. Você viu que tinha um mercado. Que tinha um mercado, entendeu? É como eu estava morando no João Pessoa na época, eu falei, rapaz, mas é um mercado para Brasília. Eu estou com saudade de família toda em Brasília, vou retornar a Brasília e vou botar esse projeto lá. Precisa mesmo, né? É um público que precisa muito. É, se você for ver a estatística do IBGE, são 23,5% da população brasileira tem alguma deficiência física. Fora, as que não são contadas, que é síndrome do pânico, depressão e outras coisas que as pessoas não saem de casa. Então, se você for olhar, você tem quase metade da população com alguma deficiência física e poucos profissionais querem se deslocar até essas pessoas. Quando chegamos ao nosso destino, uma pausa para conhecermos melhor o carro do José. Então, vamos mostrar a ferramenta de trabalho do José Valente, que é o carro. José, abre aqui para a gente para mostrar, por favor. O que é que tem aqui dentro, assim, de forma básica? Dá para ver que é muito completo. É, nós temos uma estrutura completa para vários tipos de situações, tá? E as principais que eu tenho é que tem um aspirador de pó para não deixar sujeira na casa do cliente, extensão, toalhas. Eu tenho ferramentas elétricas, produtos, maletas para corte e química de coloração. Ou seja, ele tem de tudo aqui dentro. É um salão móvel, né? Um salão móvel, com tudo que tem no salão físico, tem no salão móvel. E tem uma outra parte aqui, que a gente vai mostrar agora, que é essa porta lateral. Porque é daqui, José? Para a gente mostrar direitinho. Que aqui ainda tem uma cadeira, uma mesinha e até um lavador. Por que é importante levar esse equipamento também, José? É porque muitas vezes eu vou precisar lavar o cabelo do cliente. E quando o cliente vai no salão físico, ele tem que sair da cadeira de rodas para sentar no lavatório. Então, levando no lavatório, ele tem várias regulagens que eu faço tudo com ele sentado na cadeira de rodas. Ou seja, com o carro aqui, você consegue... Para ter qualquer serviço, a gente passa no salão físico. Agora sim, chega de moleza. É hora do José trabalhar. Durante o atendimento, como em qualquer salão de beleza, rola aquele bate-papo. Muitos cadeirantes ficam um pouco afastados da sociedade porque a dificuldade de locomoção é grande. Então, quando a gente chega, é como se fosse um parente mesmo. Porque ele conversa até as coisas pessoais, conversa de futebol e conversa a vida dele. Mas a maior diferença é a comodidade. Nossa, é sensacional. Fora que não tem espera, né? Porque às vezes você chega e tem uma fila de pessoas para cortar o cabelo e eles não estão interessados em dar preferência, não. Bom, o corte já está pronto. Ele gostou, Léo? Muito bom. Ficou alguma coisa que você quer mexer depois? Tamanho ficou bom? Tá, excelente. Qualquer dúvida, só ligar para a gente. Beleza. Vamos aqui. E o trabalho do José é uma necessidade de muitas pessoas, já que alguns locais não são acessíveis. E quando se trata de inclusão social, a principal lei é a 7.853 de 1989. Para entender um pouco mais do assunto, conversamos com o advogado Fabiano Silva Leite, integrante da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados no Distrito Federal. Ela trouxe a obrigatoriedade, por exemplo, do Estado promover uma saúde universalizada, esse público, né? Ela acompanhar a gestação da mãe deficiente, direito como transporte, acessibilidade, né? Que é a adaptação do transporte urbano para esse tipo de pessoa, a adaptação das ruas, calçadas. Porque ainda há muito a se evoluir também, né? Porque a lei também, embora já tenha mais de 20 anos aí, mas ainda ela está sendo na sua aplicação muito tímida no âmbito do Brasil. Quando você fala de inclusão social, você tem que imaginar que todos, absolutamente todos, devem estar incluídos dentro da sociedade. Então, se eu estou no primeiro andar, ela já não chega, exceto se tiver uma rampa. Ah, mas a pessoa analfabeta, para chegar aqui, ela precisa ler alguma coisa, então ela já não poderá vir. Ah, precisa pegar um ônibus, mas se você não consegue ler o que está escrito no ônibus, você não sabe para que direção você tem que ir. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente precisa pensar que todos, independente de ter algum tipo de deficiência física, visual, auditiva, independente de ter algum problema de letramento, de escolaridade, independente de ter algum problema de raça, de cor, de sexo, de gênero, de idade, ele precisa, ele ou ela, precisam estar incluídos. A lei também protege os direitos dos cadeirantes de ter acesso a todos os locais. A legislação determina que os logradores públicos, prédios, as ruas, calçadas, todas elas estejam adaptadas ao portador de necessidade especial. O que verificamos hoje, inclusive em alguns programas habitacionais pelos estados, é que eles têm se preocupado com morador deficiente, mas não se preocupam, por exemplo, com visitante deficiente. A lei prevê diversas sanções, inclusive o administrador pode responder aí, civilmente, tem a figura da ação civil pública, que está prevista dentro da própria lei, que o Ministério Público, a própria Defensoria, é um dos legitimados a procurar essa ação civil pública contra o administrador. Para avaliar como o país trata a inclusão social, conversamos também com uma representante da Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura. Veja que o Brasil, nos últimos 10, 12 anos, fez avanços enormes em termos de inclusão. O Brasil saiu do mapa da fome, de acordo com dados da FAO, a nossa agência co-irmã do Sistema das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O Brasil conseguiu diminuir a pobreza e praticamente erradicou o número, a miséria. Eu acho que o Brasil também fez avanços educacionais importantíssimos nos últimos 20 anos, com a ampliação e o aumento da cobertura de acesso à escola. Hoje, o acesso do ensino fundamental é praticamente universalizado no Brasil. Mas ainda temos muito o que avançar. Hoje, os grandes desafios do Brasil, eles se referem à questão da qualidade. Nós precisamos, de fato, assegurar que uma vez que a criança esteja na escola, ela, de fato, aprenda. Ou seja, elas têm que sair da quinta série do fundamental com condições plenas. Então, esse eu acho que ainda é um desafio. E o ensino médio, eu acho que ainda é um dos nossos grandes gargalos, porque, lamentavelmente, de cada dez crianças que ingressam no ensino fundamental, os números de saída ou de chegada do ensino médio são muito pequenos. No próximo bloco, você vai conhecer como é o dia a dia de uma criança especial com os coleguinhas na aula de educação física. E aí 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 E aí